Quem souber, cante comigo essa música Talvez você deve ter passado por muitas lutas, mas o Senhor Jesus diz assim Está sofrendo, mas também tá prendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantém a calma Não perca a fé Aleluia! Se tem joelhos no chão, não existe inimigo Que consiga estar de pé Fica tranquilo Aleluia! De tempestades e bonanças Não temos mais fundas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá prendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma, não perca a fé Aleluia! Se tem doelho no chão Se tem doelho no chão, não existe inimigo Que consiga estar de pé Fica tranquilo Fica tranquilo Eu enxocorro e desciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Esse gemido será substituído Por um hino de vitória Não senta agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo O segredo Por mais que você hoje não esteja entendendo O segredo O segredo é confiar Confiar Descançar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar O segredo é confiar Confiar O segredo é descansar Descançar Tenho um sorriso te esperando Logo esse dia arraiar Tem como você levantar as suas mãos para o céu E dar um glória a Deus a ele Porque ele merece honra Ele merece glória Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando, então Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus a decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Eu estupro Eu estupro Eu estupro Eu estupro Confia 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 O segredo é Deus Descançar Tenho um sorriso Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar O segredo é confiar Confia Confia Descançar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar Aplauda o Senhor Jesus Amém Aplauda 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 Aplauda